OI! Ufa! Até que enfim, chegou, né? O que tu tá fazendo aqui? Te esperando? Me esperando? Ué, não foi tu que disse que não sabia se queria mais, não sei o quê? Ah, foi uma briguinha boba, né? Posso saber onde tu tava? Onde eu tava? Onde... É, onde? Ué, onde eu tava? Eu tava... Na casa da mãe? Casa da tua mãe? Hum... E essa roupa aí? Esses enfeites? Ah, coisa da mãe tá com umas agora de... De usar isso aqui... Jéssica, eu tô aqui desde sexta passada e nada de ti, tu não responde um ato... Ah, é? Desde sexta aqui? Hum... É... Ah... Hum... Aham, desde sexta aqui e sozinho? Hum... Pode ir falar, cadê ela? Cadê ela? Pode ir falando... Meu Deus, tava sozinho aqui... Hum... Cadê? Pode falar, cadê ela? Hum... Falar o quê? Cadê a vagabunda que tava aqui contigo? Hum... Que vagabunda? Tu não me engana! Sozinho aqui tu não tava, eu te conheço! Pode ir falando! Cadê ela? Onde é que ela tá? Hum... Ei, eu tô sozinho aqui sim! Calma! Hum... Tá mais calma? Tá... Tô... Tô... Só tô com fome, né? Hum... Podia muito bem ter feito uma janta pra me esperar! Tá, ó... Vou ali fazer uma massa pra nós... Coisa mais boa! F... Fera aí... Tá! Aí eu acalmo de vez, né? Hum... Vai lá! Guriás! O carnaval tava top! Meu Deus! Só pelo próximo! Hum... Marquinha ok! Sombra, cílio é ok! A unha tá ok! Brota no bailão pro desespero do seu ex! Brota no bailão pro desespero do seu ex! É hoje que ele paga todo o mal que ele se fez! É hoje que ele paga todo o mal que ele se fez!